Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é o seguinte Pra quem acompanha o canal aí, há tempos, a gente fez um chão é lava Que foi uma tag que começou nos Estados Unidos e a gente trouxe aqui pro Brasil Fazendo chão é lava, que quando o pessoal gritasse tinha 5 segundos pra subir em algum lugar E eu desse desafio lancei o chão é água Quando o Felipe que tá gravando falar o chão é água A gente vai ter que deitar no chão e fingir que tá numa piscina nadando, beleza? Piscina não, qualquer coisa, o chão é água, você tem que nadar É, o chão é água, você tem que nadar, entendeu? Pra isso eu estou com esses dois, à toas Eu não sei nadar Ah, vai afogar Vai afogar então, vai afogar então A gente tá num shopping, por quê? Porque esse desafio, o intuito é passar vergonha E a gente tá aqui pra isso, né? Então, bora lá agora, o shopping tá montado Se for pra passar vergonha, eu nem saio de casa Deixa o seu like já, se inscreve no canal Mando o canal pros amigos e vamos começar Então, vamo lá, um, dois, três, chão é água Cinco, quatro, seis Mentira, né? Eu tô com muita vergonha Como que você falou, que o seu próximo nado vai ser de cachorrinho? Então, o chão é água Cinco Ele tá fazendo cachorrinho, você viu? Eu tô com muita vergonha, de verdade, gente Meu Deus Eu tô com vergonha Amiga, tá todo mundo com vergonha Eu... Tamo aí, né? O chão é água, três, dois, um Parece que a pessoa desmaiou do nada Ai, esse menino tá do nada, já não fico, mano O chão é água, um, dois, três Por enquanto, todo mundo fez, mas eu vou falar com você É vergonhoso pra caramba Não chegou nem perto de onde eu fiz Meu coração tá só Tem seu lugar mais vergonhoso agora Vão pro shopping, vai pro shopping O shopping tá mais cheio Vambora Uma amiga dela ali, ó O chão é água A amiga dela fingiu que nem conhece Tchau, Lala Ai, eu gostei, Luiz Me dá um desse aqui que eu vendo grandinho Ô, Felipe Mulher na mochilinha A gente tá despistando pra gente não ser expulso Porque a gente foi expulso do outro shopping E a gente tá em outro, no caso O chão é água Meu Deus Por que que o Luiz, ele treme, ele treme muito A gente tá fingindo que tá tudo legal Mas a gente tá saindo correndo da loja Porque eu sigo, não sigo Ai, meu Deus Eu acho que tá tudo na mão Gente, por que que o povo implica tanto de gravar assim? Na praça de alimentação Pesada Que é pra ser expulso de mais um shopping E aí, da praça de alimentação Vocês estão preparados? Gente, deixa o like Se inscreve no canal E, mano, manda um vídeo pros amigos Se vocês quiserem um segundo desse Deixa nos comentários os lugares E deixa aí 100 mil likes, beleza? Vamos agora na praça de alimentação O Luiz vai aqui E eu e a Larissa vamos na praça O chão é água Sai que eu tô com medo Foi na frente da... Tá atendente Deixa eu falar com você A Larissa é doida Ela aponta e começa a rir A mulher vai vir atrás de mim Eu vou dar uma apagar o vídeo O chão é água Saiu vazado Luiz foi embora Que vergonha, mano Cadê elas? Elas foram lá Lá pra lá pra trás O chão é água Vocês têm noção Eu caí no chão Só vi uma mesa do lado Oh, que louca Depois de passar vergonha Ser expulsa de um shopping A gente concluiu o nosso desafio Se você quiser um segundo desse Em outros lugares Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Isso aí Lugares diferentes E etc Na rua também A gente pega e vai com uma roupa Pra sujar mesmo e tal E é isso aí Tamo junto Um beijo e fui! Mua! Mua!